Olá gente, tudo bem? Nesse vídeo vamos reciclar a sacola da Paula Oberg para fazer essa linda caixinha de presente aí que vocês virem do começo do vídeo, beleza? Então vamos lá para o passo a passo. Primeiro passo, eu vou reforçar a caixinha por dentro. E aí Galera, enquanto rola o vídeo aí, quero aproveitar e pedir para vocês aí que se inscrevam no canal, se ainda você não for inscrito, para dar uma força aí para nós. Nosso canal que é novo e a gente precisa muito aí da colaboração de vocês aí, se inscrevendo aí, compartilhando, deixando o seu joinha, ativando o sininho de notificações para que a gente possa aí cada vez mais crescer, trazer mais novidades, mais conteúdos interessantes, bons para vocês, beleza? Agora vamos reaproveitar então a embalagem da Polo Hair, que por sinal eu achei essa embalagem muito bonita, esse preto dela aqui, achei muito legal. E ficou bacana nessa caixinha aqui de presente, tem uma caixinha que serve aí para você presentear alguém, né? Agora está chegando aí já o dia do namorado logo, logo. Então é uma ótima opção aí para você dar de presente aí. Comenta aí nos comentários aí o que vocês estão achando, o que vocês acharam então dessa ideia aí, beleza? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom, este aqui é o símbolo da Polo M, eu vou colar aqui na nossa caixinha. E para deixar a nossa caixinha mais bonita ainda, eu vou estar aqui utilizando o cordão de pedra fina, também pode ser feita com sisal, com barbante, o que você achar de melhor que você preferir. Para finalizar, eu vou usar aqui esse barbante, esse cordão fino de cinzal da cor de pedra, o chocolate. Chegamos aí ao final do vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa ideia, se você gostou não se esqueça de comentar nos comentários. Ah, o mais importante hein galera, se inscreve aí no canal para fortalecer o nosso trabalho aqui. A gente agradece de coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.